Vamos lá minha gente, a gente vai voltar agora com o nosso programa da comunidade falando sobre o tiroteio que teve no condomínio Harmonia, no Santa Itelvina e o Márcio Paz Barreto está nesse momento lá e vai trazer informações pra gente ao vivo sobre as circunstâncias desse crime lembrando você que tá aí do outro lado que no ano passado o marido da mulher que também foi alvo aí também foi atingido, oi Márcio Olá Márcio, muito bom dia pra você, bom dia aos telespectadores aí do programa Agora Márcio, na verdade as informações ainda estão bem desencontradas isso porque as pessoas que presenciaram esse tiroteio aqui no condomínio Harmonia que fica localizado na zona norte da cidade não querem se pronunciar, não querem falar o que aconteceu de fato com medo de represália porque é uma área realmente muito insegura mas o que se sabe é que esse tiroteio começou por volta de 7h30 da noite desta terça-feira três homens que estavam todos de preto aqui na frente do condomínio aguardando o alvo, a vítima que foi identificada pela polícia como Michele Paz ela segundo as autoridades seria uma das líderes de uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas nessa área da zona norte inclusive a Michele seria uma das líderes do tráfico de drogas na invasão conhecida como Monte Oreb onde ano passado virou palco de vários homicídios o Monte Oreb ficou conhecido como o verdadeiro tribunal do crime onde os criminosos, onde os traficantes julgavam e sentenciavam suas vítimas a Michele estava chegando nesse horário por volta de 7h30 da noite aqui no condomínio onde ela mora, junto com sua filha de 5 anos e um, a princípio, amigo que segundo a polícia seria um soldado do tráfico que estava com a responsabilidade de fazer a segurança da Michele no momento em que ela chega aqui no condomínio, Márcia os três homens que estavam aqui aguardando começam a atirar houve troca de tiros os moradores ficavam apavorados aqui ficaram com muito medo, apavorados houve corre-corre dentro do condomínio a filha de 5 anos da Michele foi atingida com uma bala e o rapaz, o suposto segurança da Michele soldado do tráfico, também foi baleado ele foi identificado como Leandro, Leandro Cristof inclusive a polícia, depois os policiais da 26ª SICOM que fazem o patrulhamento na área conseguiram apreender uma arma com o Leandro uma pistola .40 eles foram encaminhados para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, que fica aqui na Zona Norte ainda não se tem informações sobre o estado de saúde tanto da criança quanto do Leandro mas a Michele, ela foi conduzida pelos policiais militares até o 6º Distrito Integrado de Polícia onde ela prestou esclarecimentos não tem mais detalhes desse fato os moradores é que não querem mais falar sobre esse assunto com medo, com medo de represália a área é uma área insegura ontem à noite, algumas pessoas ainda conseguiram recolher cápsulas da pistola de pistola 9mm pelo menos foi a informação que a gente teve a gente tentou conversar com a portaria desse condomínio ninguém quis falar sobre o assunto o que a gente percebe aqui é que a segurança está sendo reforçada aqui no condomínio a gente presenciou também viaturas da Polícia Militar da ROCAM fazendo patrulhamento entrou aqui no condomínio saiu agora há pouco aqui da área mas é uma área realmente muito insegura o caso agora segue para a Polícia Civil investigar tentar localizar essas três pessoas esses três supostos pistoleiros que seriam de uma facção rival na verdade tudo isso Márcia é por conta do domínio do tráfico de drogas na zona norte da cidade Obrigada Márcio Paes Barreto que atualiza para a gente as informações desse atentado que acabou com uma criança de cinco anos ferida e um outro homem também supostamente soldado do tráfico que também foi ferido mostra para mim as imagens de novo aí a chefe do tráfico como está sendo chamada aí pela polícia pelos investigadores e por todos que estão acompanhando o desenrolar dessas questões que é a Michele chegou a ser levada até o Distrito Integrado de Polícia se for prestar esclarecimento mesmo a filha dela de cinco anos tendo sido levada para o hospital ela não pôde acompanhar a filha porque precisou prestar esses esclarecimentos e a gente ainda não sabe o estado de saúde dos dois na realidade se essa história toda for verdadeira de que realmente se trata de um soldado do tráfico e tudo a única preocupação que eu tenho aqui é a criança como é que está a criança que a criança não tem culpa disso não tem nada a ver com essa história mas mais uma vez os filhos pagam pelas escolhas dos pais infelizmente 12 horas e 17 minutos vem cá vem cá porque o Emerson Santos está na linha está na linha está na tela e vai trazer recado para a gente Emerson Santos põe no ar para mim no Minuto Oferta Márcia novo Jorge Teixeira Rua Delos aqui atrás do Baratão da Carne pronto vocês são telespectadores do programa da comunidade obrigada eu não gosto muito dela a mamãe não assiste todo dia grita lá na rua olha tem que começou o programa agora é assim todo dia é todo dia então pronto fechado minha casa agora vai ser lá em casa amém pronto beijo minha amiga seguinte bora comprar bora economizar deixa a gente falar aqui a lata do leite ninho 400 gramas você vai encontrar hoje na super oferta e promoção sabe quanto mulher sabe quanto 10 e 49 e mais o leite ninho o pacote gente 800 gramas 19 e 98 19 e 98 o pacote e hoje é quarta-feira sim atenção papai atenção mamãe você que está procurando fraldas na super oferta e promoção vem comigo aqui deixa eu te falar de ofertas e promoções a nossa amiga está aqui também te aguardando para te atender maravilhosamente bem porque a fralda Cocoricó 7 e 99 está barato viu está barato demais 7 e 99 você vai encontrar aqui a Max Baby o pacote 3 e 49 para você não perder a oportunidade de comprar de economizar aqui no baratão da carne estou ao vivo aqui na bola do produtor e tem mais senhoras e senhores a fralda geriátrica que você vai encontrar aqui sabe quanto 13 e 99 o pacote por isso está todo mundo aqui comprando aproveitando economizando olha os papais olha as mamães aqui aproveitando as grandes ofertas e promoções em fraldas que você só encontra no baratão da carne é imperdível é aqui o seu lugar viu bola do produtor e também tem baratão da carne espalhados na cidade olha essa loja olha o supermercado lotado todo mundo comprando aproveitando economizando o seu rancho é claro completo você encontra aqui no baratão da carne barato mesmo para você agora tem um detalhe viu um detalhe muito importante para você telespectador baixou o preço da carne baixou sim então corre para cá olha aí a multidão aí comprando carne aproveitando as ofertas e promoções sabe onde baratão da carne barato mesmo para você 12 horas e 17 minutos intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não se não te reino viu e o o o o A CIDADE NO BRASIL